As carteiras estudantis de 2008 tiveram sua validade até o dia 31 de maio deste ano. Para a vigência de 2009, estudantes interessados devem ir até a sede da Associação Estudantil de Parnaíba para realizar a renovação da carteira, munido de fotografia 3x4 e declaração da instituição de ensino no qual está matriculado. A expedição deste ano está a todo vapor, a CEP está atendendo normalmente, manhã e tarde, com a expedição da carteira 2009 e a expedição vai até o dia 30 de junho. As pessoas que não tiraram sua carteira ainda, procurem renovar sua carteira para que andem regular no transporte e também possam usar sua carteira nos demais órgãos que dão acesso à carteira de estudante. Para o ano de 2009, uma queda de braço que há tempos vinha sido disputada foi vencida junto à Associação Estudantil de Parnaíba. A meia entrada que já era realizada para o transporte alternativo e cinemas agora está sendo aceita em algumas casas de shows que não cumpriam antes com a lei estudantil. O PROCON teve a sua posição muito sábia de realmente atender a lei, de dar cumprimento a essa lei tão importante para a classe estudantil. A gente está até parabenizar o órgão para que realmente venha fortalecer a classe estudantil, que é o cumprimento da lei, que a lei realmente em muitos eventos não estava sendo respeitada. E hoje é orgulho para todos os estudantes pegar sua carteira de estudante e ir a uma festa, a um ponto de lazer e pagar a meia entrada. Em Parnaíba hoje, são apenas 2.500 carteiras, diante de um quadro efetivo de estudantes bem maior.